Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV. Nós estamos hoje no podcast e que a paz de Cristo seja sobre a vida de todos vocês. E hoje aqui no podcast do ADEC nós estamos conversando com o pastor Welton. O pastor Welton é pastor da Assembleia de Deus Caratinga, é o segundo vice-presidente do campo. Ele também é pastor, pastorei a igreja do Bairro Esplanada, em Caratinga. E também é o diretor da nossa Secretaria de Missões, o Projeto Semeadores. Bem-vindo, pastor. Olá, Carol. Paz do Senhor, Pai do Senhor a todos que estão participando conosco nesse podcast. Dizer que é uma alegria muito grande estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Não só você, mas toda a equipe do ADEC TV. A honra é nossa. Pastor, o senhor é muito dinâmico, né? Então, eu vou explorar o senhor bastante aqui. Pastor Welton, são muitas tarefas, né? Muitas responsabilidades, mas hoje nós vamos falar especificamente de missões. E antes da gente adentrar no Projeto Semeadores, vamos falar biblicamente para o pessoal de casa que não conhece, onde que está missões? É bíblico? Quando começou? Isso foi uma ordenança? Explica um pouquinho. Isso. Bom, primeiro, né? Eu quero dizer algo que eu acho de suprema importância, que é o seguinte. Missões não começou com a igreja, né? Inclusive, nós temos aí diversas pessoas que usam, né? Aí alguns clichês dizendo que missão é uma tarefa da igreja e tal, né? Nós observamos, biblicamente falando, quando Jesus dá as suas últimas instruções aos seus discípulos, que está registrada em Marcos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 15, né? Nós, praticamente, nós começamos a pensar em missões a partir daquilo ali, né? Desse texto, dessa ordenança de Jesus. E às vezes nós usamos, inclusive, a dizermos que missão é uma tarefa da igreja. Missão, na verdade, ela vem muito antes da igreja. A igreja nasceu para missões. Não missões nasceu para a igreja. Porque missões não é um projeto da igreja. Missões é um projeto de Deus. Ela se origina em Deus, né? Converge e termina em Deus. É algo muito importante a si pensar acerca de missões, não como uma tarefa da igreja, mas que a igreja foi dada para essa tarefa. Missão, ela nasce em Deus. Se você observar, em Gênesis 3 e 15, a preocupação de Deus, inclusive, a primeira profecia messiânica, ela acontece no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, ali começa o projeto de redenção da humanidade. Então, missões não começam a partir da igreja. Missão não é uma tarefa da igreja. Missão é uma tarefa de Deus. E a igreja foi dada para esta missão, para cumprir esta missão. Quando nós observamos, por exemplo, o capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão e faz de Abraão um pai de uma grande nação e a promessa para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então, Deus chamou Abraão para ser o pai de uma nação. Esta nação foi chamada para representar Deus, ter a missão de levar o nome do Senhor. E ele chamou os profetas, chamou os reis e depois ele envia Jesus para cumprir essa missão que começa nele, não na igreja. E no ápice dessa missão, quando Jesus entrega a sua vida ali na cruz do Calvário, ele é assunto ao céu e a Bíblia diz que Deus então manda outro consolador a pedido de Jesus quando ele diz que iria ao pai, rogaria para que ele mandasse outro consolador. E aí o consolador, que é o Espírito Santo, veio a pedido de Jesus capacitando a igreja para cumprir uma missão que já existia. Porque essa missão, ela não surgiu com o surgimento da igreja. Ela não é uma missão da igreja, ela é uma missão de Deus. O que a igreja faz é simplesmente dar continuidade a esta tarefa. E aí sim, em Marcos, capítulo de número 16, Jesus dá uma ordem para todos os discípulos. Todos. E é algo muito importante a se frisar também, Carol. É o seguinte, que nós temos a ideia de que missões, né? É um grupo que faz, mas a ordem foi dada a todos os discípulos, a todos os seguidores de Jesus. Então, a missão também é individual. Além de ser em grupo com a igreja, ela também é individual, por indivíduo. Eu não preciso ir muito longe para fazer uma missão. Às vezes a minha missão é dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. É falar de Jesus, falar de tudo, da salvação ali. Na casa, trabalho, na minha escola, na minha faculdade. Na verdade, o seguinte... Porque foi uma ordenança. As pessoas têm que saber que isso foi uma ordem, né, pastor? É, isso não é um pedido. É uma ordem. O grande problema é que, às vezes, nós temos a missão como se fosse algo para um grupo específico. Uma missão para um grupo específico. Por exemplo, Jesus não disse assim, ao projeto dos semeadores, ide por todo mundo e pregai o evangelho, não. Jesus não disse assim, aos missionários, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus não disse assim, às secretarias de missões existentes, ide por todo mundo e pregai o evangelho, não. Jesus disse assim, e disse aos seus discípulos. Então, essa ordem, Carol, a gente precisa entender que ela é minha, sua, ela é para o pastor, ela é para o membro, ela é para o presbítero, para o evangelista, ela é para os discípulos, seguidores de Jesus, né, e todos nós temos a responsabilidade de cumprirmos a missão para a qual nós fomos entregues, dados. Eu sempre disse que a igreja, ela não recebeu uma tarefa, ela foi dada para a tarefa, para a tarefa de Deus, que é de salvar a humanidade através de Cristo Jesus. E a igreja, ela recebe a incumbência de fazer isso, de cumprir a missão para a qual ela foi dada. É, às vezes nós fazemos ao contrário. Nós fazemos ao contrário. E ele fala assim, nosso destino é o céu. Eu acho que não, que o nosso destino é cumprir a missão que Deus nos deu. E o céu é a nossa origem, nós temos que voltar para lá. Exato. Então, o que acontece, Carol? Por exemplo, eu tenho hoje algumas questões, principalmente, há muitas coisas que nós viemos ouvindo, né, desde a nossa conversão. Por exemplo, se você me perguntasse aí, ah, o que o senhor acha que é o desafio hoje em dia? É, o maior desafio de hoje de missões. O maior desafio de hoje da igreja atual. Primeiro que eu acho que nós departamentalizamos a igreja. Muito. Toda. A igreja, ela é departamentalizada. Tem lá o departamento de sigo de oração, temos lá o departamento dos jovens, departamento infantil, dos adolescentes. Bom, nada de mal nisso. O problema é que a gente fez isso também com a obra missionária. Nós departamentalizamos a obra missionária. Então, é o seguinte, por exemplo, um pastor está lá na cidade dele e ele quer fazer um trabalho de evangelismo. Aí ele vira para a igreja e fala assim, olha, irmãos, eu quero convidar aí os irmãos que são responsáveis pela missão para fazer um trabalho aí de obra missionária, evangelismo na cidade. como se tivesse um grupo apenas responsável por cumprir a tarefa para a qual a igreja foi dada. E nós departamentalizando a missão, nós dificultamos isso. Porque o grande desafio é fazer o crente ou a igreja de modo geral entender que isso não é, primeiro, um pedido, é uma ordem. Isso não é um pedido para um grupo específico. Alguém vai dizer, ah, mas eu não tenho chamado para ser missionário. Espera lá, você é discípulo? Então, você tem a obrigação de realizar a obra missionária. É uma obrigação. Paulo escrevendo a sua primeira carta no capítulo 9 de 1 Coríntios, a partir do versículo de número 16, ele diz assim, Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Aí ele diz no 17, pois é-me imposta esta obrigação. E aí ele ainda diz assim, principalmente no 17, ele conclui no 17 dizendo assim, Por isso, ou portanto se faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Aí ele fala no capítulo de número 9, no restante dos versos, a partir do 18 vai mais ou menos até o 22, 23, por ali, ele fala do tão grande esforço que ele fez para chegar a salvar alguns. Aí ele chega a dizer, eu fiz como se estivesse sem lei para aqueles que estão sem lei. Fiz como se estivesse debaixo da lei para aqueles que estão debaixo da lei. Aí ele diz assim, fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Fiz-me de fortes para ganhar os fortes. Ele vai dizendo, vai mostrando do empenho que ele teve em fazer com que alguém fosse salvo. Aí lá no 22, mais ou menos, no versículo 22 do capítulo 9, ele diz assim, Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar algum. Aí no 23, ele conclui, e eu faço isso por causa do evangelho, para eu ser participante do evangelho. Ou seja, na minha opinião hoje, o grande desafio é mostrar para a igreja que missões não é algo para um grupo específico, não é algo para um departamento. Missões é para a igreja. E você acha que também está embutido assim na cabeça das pessoas que missão é só aquela missão que ou você vai para um sertão aqui do Brasil, ou você vai para algum país estrangeiro. Literalmente. Literalmente. Eu vou falar algo aqui que talvez você que está nos assistindo já ouviu. Literalmente. Por exemplo, alguém aí que está nos assistindo já deve ter ouvido falar assim, Missões se faz de três formas, né? Inclusive alguns pregadores, né? Eles falam assim, missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que dobram para orar, né? E com a mão daqueles que contribuem. Na verdade, quando eu faço isso, eu estou transferindo responsabilidades. É verdade. E a gente chega ao cúmulo de dizer, ou alguns, né? Dizem assim, olha, se você não pode ir, você pode contribuir. Mas se você não pode contribuir, você pode orar. Espera lá. Já é minha obrigação. Não, não, não. Orar. Todo mundo tem obrigação de ir, anunciar, contribuir e orar. Talvez quem está nos assistindo, né? Nunca irá em outro país, em outro estado. Mas ele tem obrigação de anunciar o evangelho onde ele está. Nós já ouvimos algumas vezes, provavelmente, os ouvintes também, que estão nos ouvindo e nos assistindo, também já ouviu alguém dizer, dizendo assim, que onde tem um coração sem Cristo, é um campo missionário. E onde tem um coração com Cristo, ali tem um missionário. A questão é que a gente assimila missões, né? Ah, missões é quando a gente faz lá na África, lá em Cuba, na Venezuela e tal. Um exemplo, né? Só que missões, ela precisa ser feita de maneira integral e simultânea. Preste atenção. Integral e simultânea. Porque é integral. Eu preciso orar, eu preciso contribuir e eu preciso ir. Ah, mas eu não consigo ir, eu não posso, eu não tenho condições, eu nunca fiz um curso de missões. Se você ler o capítulo 4 de João, falando sobre a mulher samaritana, eu adoro aquele texto. É, muito adianta. Principalmente no quesito de conscientização missionária. Jesus para com uma mulher, né? No perto do poço de Jacó, próximo a Sicar, uma pequena cidadezinha da região de Samaria. Essa mulher tinha ido buscar água, né? Todo mundo conhece a história. Jesus evangeliza ela ali, dá uns 40 minutos, talvez, de conversa. Ela deixa o cântaro, a vasilha que ela foi buscar água na beira do poço e corre à cidade. Ela foi na cidade evangelizar. Essa mulher tem 40 minutos que foi evangelizada. Qual era o sermão dela? Qual era a mensagem dela? O Messias chegou. Não, a mensagem dela era tão simples que ela tinha em Sicar e fala assim. Venham e vede um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Feito. Só isso. Ela não falou mais nada. Aí ela só conclui dizendo assim. Porventura não é este o Messias? E você pensa, e ela, naquela cidade, ela não tinha nem uma boa moral, né, pastor? E como que eles... Então, aí ela vira para os homens da cidade. Vem e vejam. Venham e vejam. Um homem. Eu encontrei um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Messias? E aí a Bíblia diz que muitos daquela cidade foram, ouviram o Messias, ouviram a Jesus. No final, eles insistem com Jesus para que Jesus fique ali na cidade. E o texto diz que Jesus ficou mais dois dias ali. Com eles. E algo que eu considero de suprema importância naquele texto. A Bíblia diz que esses homens viram para ela e dizem assim. Agora já não é pelo que você disse. Mas é pelo que a gente está ouvindo. A gente viu e ouviu. E agora nós cremos que verdadeiramente ele é o Cristo salvador do mundo. E ela precisou de uma frase simples. Literalmente, né? Só que a pessoa acha que ele precisa fazer um curso missiológico. Ele precisa ir para um seminário de missiologia. Quando, na verdade, a gente só precisa falar de Jesus. Venham, vejam, conheçam. Quando Felipe encontra com Natanael, por exemplo, no capítulo 1º de João. A Bíblia diz que Felipe vira para Natanael e diz. Olha, nós temos achado um de quem os profetas disseram. E ele diz quem? Jesus, o Nazareno. Sim, não. É logo de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que Felipe falou? Rapaz, ele é o pregado não. Felipe só disse, vem e vê. Só isso. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar essa questão sobre missões. Principalmente o fato que a gente departamentalizou a missão. Outra coisa, nós transferimos responsabilidades. A gente acha que orando por missões a gente está fazendo missões. A gente acha que evangelizando, contribuindo, a gente está fazendo missões. E não estamos. A gente precisa orar. Sim, a gente precisa contribuir. Sim. E a gente precisa ir. Isso tudo ao mesmo tempo, para a gente conseguir cumprir a missão para a qual a igreja foi dada. E, pastor, isso é muito bom. E eu acho que as pessoas já têm uma noção, assim, como que está na Bíblia, dentro da Bíblia, missões, um pouco. E fala um pouco, então, da Secretaria do Projeto Semeadores. A Secretaria de Missões da Assembleia daqui de Caratinga, o Projeto Semeadores. Que é um projeto muito antigo, nosso, né? A igreja de Caratinga é uma igreja, graças a Deus, uma igreja missionária, né? Apesar de todas as nossas dificuldades, né? Eu creio que a gente ainda tem um longo caminho a percorrermos, para, de fato, a gente atingir o esperado, né? Pelo menos. Mas, antes de falar sobre isso, eu acho que é muito importante, porque você tocou num assunto aí um pouco antes. Falando assim, pastor, eu acho que a missão é individual, né? Eu acho que você falou isso mais bem nisso. Também, né? Também sim, não só em grupo, em departamento da igreja, no geral. É uma ordem para discípulos, né? E discípulos, mesmo que a ordem é dada no coletivo, cada um como discípulo precisa cumprir a missão para a qual foi dada, né? Mas, uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte, missões, ela é feita de maneira simultânea, né? Por exemplo, muita gente diz assim, para que fazer missões lá na África, lá na Índia, se a gente tem muita gente para ganhar para Jesus aqui? No interior do Brasil, se aqui perto tem. Isso. A pergunta é, que eu faço, né? Você acha que, se nós estivéssemos esperando até hoje Jerusalém se converter toda para o evangelho chegar até a gente? Você acha que nós, ou a igreja tinha saído logo nos primeiros séculos? Até hoje tem gente pregando o evangelho em Jerusalém? A gente tem a ideia de que, não, e a gente usa até o termo assim, primeiro aqui, espera lá, missões se fazem de maneira simultânea. Eu faço aqui, enquanto faço ali, e enquanto faço lá. Isso é uma questão lógica. Os judeus não converteram todos em Jerusalém para depois os discípulos saírem? Eu não estou dizendo que até hoje pregam o evangelho em Jerusalém? Sim. Vamos por uma questão bíblica, então. Quando Jesus falou para os discípulos descerem e ficarem em Jerusalém, até que do alto recebessem o poder do Espírito Santo e tal, cumprindo assim, então, a promessa do Pentecostes, quando a gente encontra o capítulo primeiro de Atos dos Apóstolos e o versículo de número 8, o texto diz assim, Mas recebereis a virtude do Espírito Santo de Deus que há de vir sobre vós e ser-me eis testemunhas. Aí o texto conclui assim, Tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Ou seja, é tanto como eu faço aqui, enquanto faço lá ao mesmo tempo. Pastor, mas eu não posso ir lá. Mas aqui você tem a obrigação de ir na escola, na faculdade, no local de trabalho e assim por diante. E lá? Lá como que a gente vai? Lá a gente vai enquanto vamos aqui, a gente contribui para quem está lá ir. A gente ora para quem está lá ir. A gente ora para que o Senhor envie seipeiros para a Seara. Então, eu acho muito importante que isso seja colocado. É que tudo funciona simultaneamente. Simultaneamente. O ID, a oração, a contribuição. Exatamente. Em relação ao nosso departamento de missões. Aí, eu acho que a gente pode deixar para o próximo bloco. É, com os convidados e a gente vai falar da última viagem. Tem que me parar aqui, porque senão o tempo vai embora. Vamos falar. E Jerusalém, acho que uns 10 dias atrás, duas missionárias foram hostilizadas. Está aí na internet. Está aí. Está aí até hoje. Para todos verem que Jerusalém ainda continua sendo evangelizada. Até daqui a pouco, até no segundo bloco. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora. Assembleia de Deus Caratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Estamos de volta no nosso segundo bloco Do nosso podcast, do ADEC TV Com o pastor Wellington Falando sobre missões O pastor Wellington no primeiro bloco Deu um panorama bíblico sobre missões E nesse segundo bloco Nós estamos com mais dois convidados O Claudinei, tudo bem? Tudo, joia, prazer Estar aqui, falar um pouco sobre Nossa viagem E contar um pouquinho de experiência, muito bom E o Claudinei, gente, para apresentá-los Para vocês, ele faz parte aqui da mídia Do departamento de comunicação Ele é responsável por muita coisa Ele já fez algumas viagens missionárias Daqui a pouco ele vai falar E temos a Gigi, de Gliola Isso, paz do Senhor, pessoal Estamos aí, né, para contar um pouquinho Da experiência que a gente teve, né Na viagem missionária que a gente foi no Amazonas Vamos falar um pouquinho Do nosso, do projeto Semeadores Do departamento de missões da Assembleia de Deus Caratinga, o estrutural dele Então, hoje nós estamos à frente Do departamento de missões Mas o departamento de missões Semeadores já existe há um bom tempo Nós tivemos missionários na Ucrânia Por muitos anos O pessoal conhece o pastor Lishime Tivemos também um projeto na Índia Em Portugal Mas nós seguimos avançando e crescendo Expandindo o nosso trabalho Hoje nós estamos em sete estados brasileiros Hoje temos 63 famílias de missionários Que recebem apoio da Secretaria de Missões Aqui no Brasil E hoje nós temos 59 famílias de missionários Fora do nosso país Sete estados brasileiros E também em sete nações diferentes Onde a presença do projeto Semeadores Está ali, fazendo com que o Evangelho do Senhor Cresça cada vez mais Sete estados Pastor, eu vou perguntar se o senhor sabe de qual Eu tenho certeza que o senhor sabe de qual Pode falar os sete estados para nós Então, nós estamos no estado de Minas Gerais Com 30 famílias de missionários Nós estamos com 4 famílias de missionários na Bahia 5 famílias de missionários no Pernambuco 4 famílias de missionários na Paraíba 6 famílias de missionários no Ceará 13 famílias no Amazonas E uma família de missionários lá em Roraima Essas são as famílias aqui no Brasil Temos também em sete países Isso Nós estamos aí com 12 famílias na Venezuela Nós temos 20 famílias em Cuba 2 famílias na Guiana Inglesa 10 famílias na Índia 10 famílias no Camboja E uma família na Tailândia E 4 famílias no Peru Ô Claudinei, vou começar com você ou com a Gi? Pode ser comigo Pode ser com você? Você já acompanhou o pastor Wellington Em várias viagens missionárias Algumas viagens Sim, tive essa alegria, essa oportunidade E cada viagem eu acredito que é uma experiência nova Eu nunca fui numa viagem missionária Mas eu ainda vou E conta pra gente das suas experiências E aonde você já foi E um pouquinho também dessa última Que foi no Amazonas Eu não tenho a memória que o pastor tem não Não, não, depois da empresa eu falei Ele sabe Eu tenho a quantidade de família A gente já foi em algumas Norte de Minas Já foi Venezuela Amazonas Que acho que a gente mais Mais foi, né? 4 vezes E a que mais marcou foi 2019? 2019? Não, foi 2021 2021 Depois da pandemia Lá aqui onde surgiu o projeto, né? Desse impacto que é realizado no Amazonas Esse foi o segundo E na verdade a gente vai com a missão Porque ele vai pra fazer Abre a frente de trabalho E a gente na missão de retratar o que está acontecendo lá Da melhor forma possível E a secretaria também é mantida por pessoas As pessoas que ajudam Que quer contribuir De certa forma Quer fazer parte da missão E o nosso trabalho É mostrar isso pra essas pessoas Que na sua maioria das vezes 99% Não podem estar lá Então a gente vai pra registrar foto Fazer vídeo E ele é um pouquinho Um pouquinho exigente no material Ele é um pouquinho exigente E a gente tenta fazer o melhor Você é metódico, né, pastor? Eu sou bem detalhista Bem detalhista Bem detalhista Você fala assim A importância da mídia Não é pra aparecer Que as vezes as pessoas acham É pra, tipo, tá dando uma satisfação Pra quem tá Não, mas quer saber? É pra aparecer também É pra aparecer também É pra aparecer no sentido bom Não é, pastor? Pra pessoas verem que é feito mesmo Sim, sim Que é sério Até porque Na verdade quem quer criticar Não falta oportunidade Se você postar Eles vão criticar Ele vai falar Nossa, você não postar Você nem poste Você não postar A gente é nossa A gente paga Então a gente posta Mostra O canal é nosso Pra aquelas pessoas Que acreditam no nosso trabalho E que levam o trabalho a sério E se você não posta Eu também não sei o que estão fazendo Não tem uma Não tem o meu termo, né? É difícil E eu acho Além de ser, né? Eu acho Não acredito muito Que além de ser A minha função É a forma Com que eu consigo cooperar Com que eu posso colaborar Muitas pessoas Já foram impactadas Com o que já viram Eu lembro que teve Uma das campanhas Que eu tava Que o senhor tava fazendo Lá no No Amazonas Não é mesmo? O senhor postou A gente fez um vídeo Que a gente tava chegando No mercado Pra comprar as cestas Exatamente E rapidamente Alguém viu o vídeo Que o pastor tinha postado Entrou em contato com ele E falou Não, pastor Eu quero ajudar também Quero fazer a minha parceria Ou seja Ali mesmo De uma forma Bem De forma bem resumida A gente já viu Um pequeno resultado E como esse Eu acredito que existe Tantos outros Até mesmo médicos Que já viram Do impacto anterior Vídeo, foto E que se disponibilizaram Aí Na segunda Na segunda vez Que a gente foi Então eu acho Que é isso É porque Pastor Antes da gente chegar na agir Fala um pouquinho também Porque Como que é Essa estrutura da missão Por exemplo No Amazonas Essa última vez Como que é feito O que vocês levam O que é feito Além de falar Da palavra O que mais Que se faz Então É importante Nós frisarmos Que o projeto Semeadores Hoje Ele trabalha Com apoio A missionários Com envio Em tempo integral Ou apoio Além disto Nós começamos a trabalhar Com impactos missionários Eu comecei O primeiro que a gente fez A gente não tinha Uma noção de Envolvermos o campo Levei 70 pessoas Do bairro Esplanada Lá no vale Do Jequitinhonha Aí poxa Pensei Pode ser feito Isso no campo E aí começamos Com o projeto No Amazonas São projetos sociais Com o objetivo É atender as pessoas Nas suas necessidades básicas Claro que não dá Para resolver O problema de todos A gente é consciente Disso Mas com certeza O que o projeto Semeadores tem feito Através da sua Contribuição É ajudar A minimizar O sofrimento De famílias Que vivem Literalmente Em localidades Em comunidades Onde o recurso É muito escasso São comunidades Ribeirinhas Comunidades indígenas E o que nós fazemos Nesses impactos Missionários Claudinei nos acompanha Sempre Ele registra Todos esses momentos Está aí Nas nossas redes sociais Para todos conferirem Nós levamos lá Médicos Dentistas Enfermeiros Onde nós conseguimos Atender o maior Número de pessoas Possível Dentro de uma semana Com consultas Com ginecologistas Pediatras Claudinei mesmo Deve se lembrar Dentistas Comunidades Que a gente foi Por exemplo Tinha mais de dois anos Que não ia pediatra Na comunidade Nós levamos dentistas Hoje a gente tem Um consultório móvel Que a gente leva Para fazer Diversos Atendimentos Na área odontológica E até mesmo Pastor Desculpa cortar o senhor aí Mesmo você falando Que tem a Tinha Aquela comunidade A comunidade lá Que tinha um tempo Que não ia pediatra Nessa última viagem Agora De julho O senhor do barco Falou com a gente Olha O trabalho que vocês fazem É muito fantástico Porque a gente vem aqui De tempo em tempo Só que Parece que é de 15 em 15 dias Que eles passam lá O que a gente faz Aqui de 15 em 15 dias Tipo assim Vocês fazem Número superior Literalmente Em uma semana Literalmente Porque são Muitas crianças São muitos atendimentos São muitos atendimentos Distribuição de cestas básicas Medicamentos Pessoa sai atendida Pelo profissional E ainda sai com o médico Para tratar Com os remédios Isso E outra coisa E desse ano Nós tivemos um diferencial Através de contatos Na região Graças a Deus Nós temos um bom relacionamento Já no estado Nós conseguimos Através do Secretário de Saúde Do município de Careiro Da Várzea Conseguimos uma unidade móvel De saúde Que é um barco Que facilitou muito Nosso trabalho E aí a gente consegue Atender as comunidades Mais distantes Com difícil acesso A essas comunidades E foi um trabalho maravilhoso Nós cremos que Estamos alargando Os nossos termos Um termo bíblico De alargar os termos Mas estamos ampliando Os trabalhos E graças A você que nos acompanha Contribui Tem orado Pelo trabalho Tem sido Gratificante Não só lá Agora começamos a fazer Também nas nossas regionais Sim Colocamos no coração O desejo de realizarmos Um em cada regional Já realizamos dois Lá em Santa Três aliás Santa Margarida Aqui em Caratinga São João do Oriente E dia 28 de outubro Você é nosso convidado Para participar conosco também É Iapu Iapu Dia 28 Isso Hoje Chegamos em você Gi Gi Sim Você foi Foi sua primeira viagem missionária Foi Foi sua primeira E você faz parte Do nosso departamento infantil Sim E você foi justamente Para colaborar nessa área Exatamente Na parte infantil Então quanto a experiência Que você sentiu O que foi feito Como foi feito Então foi Foi uma experiência incrível Primeira vez Que eu fui Foi uma experiência Que com certeza Vai ficar marcada Na minha vida Sem dúvidas E nós fizemos Trabalho infantil Nós fizemos Trabalho de evangelismo Dessa vez A gente optou Por fazer um trabalho Focado Lá na região E falar sobre Prevenção de abuso E ideologia de gênero Para as crianças lá Então assim Foi perceptível A gente ver A reação Das crianças Enquanto a gente falava A gente percebe Até mesmo Que é uma região Onde isso acontece Onde nós temos Casos Em relação a isso E assim É perceptível A gente ver No rosto das crianças E a alegria Das crianças Em receber a palavra De Deus Em poder estar ali Naquele momento Com elas E fazer esse trabalho Foi marcante Na minha vida Vocês fazem brincadeiras Vocês acompanham A gente faz O dia todo mesmo Sim A gente faz um período De louvor A gente faz períodos De brincadeiras E tem a ministração Da palavra de Deus Que é o mais importante Que é o nosso foco É levar a palavra de Deus Para aquelas crianças Porque a criança Ela pode ser salva A criança Ela tem condição E tem entendimento Para receber a salvação Ainda quando criança E esse é o nosso objetivo De tudo assim Que você viu O que mais te impressionou No Amazonas Na comunidade Que vocês foram A questão da gratidão Tipo assim Eles não tem nada E eles são gratos Por tudo Como eles são gratos Às vezes a gente tem Tanta coisa E a gente reclama De tudo A gente é tão ingrato E isso é perceptível A gente vê Que eles não tem nada Mas eles são gratos Eles são gratos Pelo pouco que eles têm Eles são gratos Eles ficam felizes Com a gente lá Em receber a gente A receptividade deles Isso me marcou muito Vocês levam também Presentinhos para eles Levamos Muitas coisas bacanas E passou Nisso tudo Nessas missões Todas assim Que já faz As pessoas de lá Por exemplo No Amazonas Já é a terceira Ou a segunda vez Que vocês vão Não Com a equipe O impacto É o segundo O segundo No primeiro impacto Nós levamos 17 Voluntários No segundo Levamos 16 Lembrando São voluntários Esse pessoal paga A passagem deles Para irem Sabe Nós temos casos Por exemplo De médicos Que ficaram esperando Esperando até a gente Marcar o impacto Porque eles queriam Tirar férias E irem 15 dias das férias Deles Eles tiraram Direcionado A esse trabalho Por exemplo Tem um caso De um médico Aqui de Patinga Que vai conosco Ele é médico No Marcio Cunha Pediatra É professor Da Universidade de Medicina Aqui da Unileste E ainda assim Na semana de prova Ele conseguiu Liberação Da direção Da universidade Da direção Do hospital Para ir participar Com a gente Ele é a segunda vez Que ele vai Com a gente Uma coisa Que eu achei Que eu acho Que é importante Frisar também É o seguinte Que além desses Trabalhos sociais A gente tem Trabalhos evangelísticos E uma das noites No primeiro impacto Eu me lembro Que o pessoal Da equipe Foi atendendo 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 Até quase 7 horas Na noite E eu em cima E começa cedo Começa cedo Levanta 6 horas Da manhã 6 e meia Levanta E aí No primeiro Quando deu umas 7 horas Tinha culto ainda E aí Parte da equipe Chegou perto de mim Pastor O senhor tem certeza Que a gente vai ficar Pro culto Eu falei assim Vamos E aí inclusive A minha esposa Eu falei assim Esse pessoal Tá cansado demais Libera essa gente Eu falei Não Não posso Não é só o trabalho É outra região Aí eu falei Como que eu vou liberar Em calor É calor São as A multissota que chama lá E aí eles dizem Olha Nós vamos Nós vamos participar Do culto sim Daqui a pouquinho Termina e tal Sabe quando você Pega no pé Da turma pra ficar Mas você fica com o coração Meio apreensivo Poxa vida Esse pessoal tá cansado demais Já e tal Mas por outro lado Não posso liberá-los Eu tenho que ficar com eles Pro culto Nesse culto a gente ficou Todo mundo de colete Suado Dia todo trabalhando Nesse culto Jesus salvou 78 pessoas 78 pessoas Se converteram a Cristo Numa comunidade Então assim Isso marca muito a gente Nessa última agora Um fato interessante Que o Claudinei lembra Diz tranquilamente Provavelmente Agir também Foi um senhor Que viajou Horas de canoa Pra ser atendido Como dentista Carol Ficou o dia todo Era muita gente A demanda muito grande Pra ser atendido Ficou o dia todo Pra ser atendido E não conseguir ser atendido Quando deu sete horas Estava começando o culto E o pessoal Atendendo dentro da igreja Aí eu falei Aqui Se vocês não quiserem atender Não precisa A líder chegou perto da gente Pastor Fala com os dentistas Se não puder atender Não tem problema Ele volta Aí duas das dentistas Procurou a gente Falou assim Não Uma inclusive É a nossa líder Falou Não pastor A gente veio aqui Pra isso Nós vamos atendê-lo Começou a atender Aliás Começou o atendimento dele E terminou o atendimento dele Nos fundos da igreja Enquanto a gente Estava começando o culto Mas o homem Foi atendido Sabe Isso enche o coração Da gente De alegria De ver o comprometimento Da equipe Sabe Isso é fantástico E minha pergunta Ontem ia ser assim Passou Agora as pessoas Esperam o retorno De vocês Nessas comunidades Nessas que vocês já foram Duas vezes Você fala assim Ele foi A gente já sabia Que vocês iam voltar Então assim O impacto é tão bom lá Tão grande A obra toda Que é feita Eles vêm pelo menos Uma vez por ano Duas vezes por ano Eles estão aqui Eles estão esperando Que a gente volta lá No ano seguinte Geralmente a gente vai Maio ou junho Aproximadamente Maio ou junho Uma data das cheias Lá na região Então fica mais fácil Ir nessas comunidades Mas provavelmente Mês de maio ou junho Nós retornaremos lá Se Deus quiser Se Deus quiser Esse ano tem mais Alguma viagem? Iapu Iapu Nós temos um impacto Missionário Iapu Iapu E eu viajo Para o Peru Dia 7 de novembro Vamos ampliar O projeto do Peru Com a benção de Deus E no início do ano que vem A gente vai ampliar O projeto em Cuba Provavelmente Segunda quinzena de janeiro Início de fevereiro No máximo Se Deus quiser Antes do Amazonas Enquanto isso Nós vamos planejando O Amazonas Vamos pastoreando Vamos viajando Vamos cuidando da família E vamos fazer Missões aqui Tudo aqui Claro Tudo aqui também Aqui a gente tem As nossas igrejas Os nossos trabalhos Os impactos missionários São realizados aqui E depois nós vamos voltar aqui Para falar De cada Cada país Cada região Como é que é feito Nós não temos tempo hoje O Claudinei com certeza Estará na próxima Né Claudinei Vai ser uma alegria E aqui também E a gente vai na próxima viagem Se Deus quiser Se Deus permitir Eu quero isso Se Deus permitir Pastor E para encerrar Esse nosso podcast Quero agradecer A todos vocês Pela participação Foi muito bom Fala para a gente Qual é o objetivo Qual é o foco central Da Secretaria de Missões Do ADEC Do projeto Semeadores Uma coisa que eu quero Deixar claro aqui É o seguinte Primeiro Esse não é um foco Do pastor Wellington Eu estou na liderança Do departamento De missões Dos semeadores Mas os semeadores Eles existem muito antes De eu chegar Então hoje O foco E o objetivo Da Secretaria de Missões Dos semeadores Que é do Ministério De Caratinga É alcançarmos 200 famílias De missionários Nós temos hoje 59 no Brasil Aliás Desculpa 63 no Brasil 59 em outros países São 122 famílias Faltam só 78 Falta pouquinha Pouco tempo Aliás Faltam poucas famílias Nós temos um prazo Já Determinado Entre nós mesmos Claro Isso tudo conversado Com o nosso pastor Presidente Hoje o nosso pastor Presidente Entende E apoia 100% O departamento De missões Ele entende Que o Ministério De Caratinga Vive hoje O que nós Estamos vivendo hoje No Ministério Na gestão Do Ministério Os trabalhos Do Ministério Hoje Ele entende Que isso é grato Ao trabalho Que a Assembleia De Deus Caratinga Tem feito No departamento De missões Hoje nós Entendemos Perfeitamente Isto E por isso Hoje é um desejo Do coração Do pastor Pastor Presidente É um nosso desejo Hoje E é uma visão Do Ministério Para a Secretaria De Missões Alcançarmos 200 famílias De missionários Entre 2026 E 2028 De 2026 A 2028 No máximo Nós já estaremos Com 200 famílias De missionários Mantidas ou apoiadas Pela Secretaria De Missões Carol Eu vou te falar a verdade Eu quero muito poder Se não tiver na liderança E pelo menos Como convidado Quero que você Numa oportunidade Que tiver A gente pode Inclusive Falar sobre isso Eu visitei Ano passado Carol A região da Indochina Sabe No sudeste da Ásia É uma região Muito fechada Ao evangelho Muito fechada Muito mesmo Hoje nós temos Um desejo De colocarmos Nessa região De 50 A 60 Missionários Nessa região Entramos no Vietnã No Laos No Miemai Bangladesh Nepal São países muito fechados Principalmente Vietnã Não pode entrar com Bíblia Não se comercializa Bíblia Não entra missionários No país Eu quero estar lá Com a benção de Deus Representando nosso campo Nosso ministério É um projeto Da Secretaria de Missões Os Semeadores Eu ia até perguntar Se essas famílias Para alcançar 200 Também abrangeria Outros países Outros estados Nós queremos entrar Nesses países O meu sonho Mesmo O sonho Nosso pastor É entrarmos Em quanto mais estados Nós pudermos entrarmos Aqui no Brasil Países Nós estamos aí Para cumprirmos O ID do Senhor E juntos com você Que nos ajuda Coopera conosco Juntos nós estaremos Nesses lugares Nosso lema Na Secretaria de Missões Carol Eu sempre digo é Todos juntos Permissões Amém Eu nem preciso falar mais nada Vamos encerrar Com esse lema Que Deus abençoe E até a próxima edição Do ADEC TV E até a próxima edição